As Forças Armadas, por meio do Comando Conjunto Planalto, instalaram um posto de vacinação contra a Covid-19 na Praça dos Cristais, no setor militar urbano, em Brasília. A aplicação das doses é realizada por militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. O posto de vacinação funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h, formato Drive-Thru, sistema que evita aglomerações. Na noite desta quarta-feira, dia 5 de maio, o local recebeu a visita do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e dos comandantes das três Forças Armadas. O ministro da Defesa comentou que diversos postos de vacinação estão instalados em todo o país. A missão nossa prioritária hoje é a vacinação, e nós estamos prontos para, tendo solicitação, tendo necessidade, as Forças Armadas recebendo a vacina, as Forças Armadas estão prontas para cooperar. Este centro aqui, na capital do país, mais um evento nosso em apoio ao combate ao Covid-19. O comandante da Aeronáutica destacou a atuação da FAB nas ações de combate à Covid-19. Nós, talvez, tenhamos sido a ponta de lança, a primeira ação que foi feita dentro do Brasil, que foi a retirada dos brasileiros que estavam em Wuhan. E até hoje, nós estamos a exemplo desse posto que foi inaugurado aqui em Brasília, em diversos locais. Então, é muito importante a nossa participação, juntamente com as outras Forças Armadas, neste e em diversos outros postos, em diversas outras atividades. Para o policial militar, Cleverson Tavares, que recebeu a primeira dose da vacina, foi um motivo de satisfação. É um momento muito feliz para mim, agora estar vacinando aqui hoje. Acho que todos nós temos que ter esse mesmo objetivo, que é vacinar. Isso aí vai evitar que vidas se perdem. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Então,くragarmos agora essa faixa. Então, assemblemos agora. eu sou... membriam da vida daqui países. Obrigado.